Boa noite galerinha da YouTube, como eu falei, acabei de chegar na casa de uma seguidora minha Ela me chamou pra jantar com ela, Rose, é um prazer meu amor, jantar com você na sua casa, tá? Valeu mesmo, de todo o coração, tá? E que mora aqui, ó, minha seguidora, Rose, obrigado, Rose, pelo convite, tá? Tô aqui, se precisar de mim de alguma coisa, tá? Conta comigo, tá? Tem uma pessoa que eu quero mostrar pra vocês, que eu mostrei, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, sabe? Eu tô em casa, eu gosto muito de fazer isso, amo fazer isso Não tem, não tem energia, infelizmente não tem lâmpada pra gravar meu papito, né? Tão uns corozinhos, mas ele tá aqui, né? Papito que tá aqui, deixa eu ver se tá falando E aí, papitinho, tá vendo pra dançar? Tô, tô vendo? Tô vendo Tá um pouco escuro, né? Tá Eu vou me dar a benção, meu papito Eu vou lhe cobrir agora Dá um certo Eu vou lhe cobrir, viu? Posso ficar bem, bem à vontade Eu vou botar a camisinha na cabecinha, foi? Pois O senhor é o que, papito? Eu? Sou Miguel Grog Ele é Miguel Ai, gente, meu pai é demais Ai, eu amo esse velho Vai querer cobrir com isso Vai querer outro não, papito? Eita Papito não vai querer o A coxinha de flor de lã De pele de ganso Vai querer, papito? Cobrir? Pele de ganso Olha Olha o dedãozinho dele É, olha o dedãozinho dele, gente Tô cobrindo ele, né? Pra vocês verem aqui, ó, meu papito Agora tem que botar aí No primeiro grau aí Vou ligar, vou ligar agora Pronto Tô cobrindo aí Manda o Grog, né, papito? O papito tá escuro porque tá sem lâmpada aqui Quer dizer, lâmpada tem, né? Tá queimada, né? Deixa eu botar aqui no último ventilador No primeiro No primeiro Agora sim Gente, fica na página da bênção de vocês aí, tá? Papito O que é, papito? Dorme com os anjos Tá certo Dê um mando um beijo pessoal aí, papito Beijo Beijo para todos Sim, muito bem Tá vendo? Papito é Miguel Glog Miguel Glog Miguel Glog É o meu papito, gente É meu amor É minha vida É minha fortaleza É meu papito Espero que vocês tenham gostado Dessa gravação que ficou ele agora Deixa teu legalzinho aí Não se esquece de se inscrever no meu canal, tá? Sander Vlog Acabei tão pouco assanhado Mas tá bom Obrigado, gente Valeu Eliane, meu amor Beijo, tá? Muito obrigado por tudo Que você tá fazendo por mim, meu amor, tá? Te amo de coração mesmo, minha amiga Te amo demais Tá? Você sabe disso, né? Tá certo? Beijo pra vocês aí Tchau Fui Rose Mais uma vez, obrigado, tá? Valeu mesmo Participar da sua casa E jantar com você E a hora que me chamar Tô aí à disposição, tá? Me chama aqui Que vai estar aqui Beijo Fui Tchau 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 Tchau